e grava logo para galera pode não pode não pode pode sim pode gente a Isabela vai ser a nova blogueira pegou a câmera do Caíque tá aqui vamos gravar mãe mãe né mãe Pelo amor de Deus não joga essa câmera não nem pense nisso e segura com todos nós você tá bem câmera sumiu tá tudo de boa sua câmera grava um take só para ver se ela tá só né Zeradinha meu parceiro Zeradinha mas tá zerada por fora não tem outra encadinha a lente ó graças a Deus a minha caiu teste teste testando a menina tá aqui brincando com o desafio da garrafa vai joga aí tem que cair em pé e aí e aí Esse é a nossa... Acertou, ai! Ai, foi gul, mãe... ai, velho! Sué mars não quer que os acertos enc sauna renas Cuida de mim, papai! Nossa! O que tá acontecendo hoje?! Quas pessoas que dê bom! o computador do tio não e hoje eu vim fazer uma visitinha aqui do Caí o homem mais trabalhador desse mundo ele é o inimigo do ar-condicionado e é o amigo do trabalho homem que trabalho trabalhador de sucesso é toda vez que ele vai postar vídeo aí falou Zé hoje o dia tá bom dia tá bom dia tá esperto ele tá rindo que é verdade é que eu trabalho desse aqui ó ó vídeo ruim passei um vídeo um dia ruim de postar oito de 10 é porque tipo assim a métrica do YouTube é diferente ele pega o vídeo que você postou e compara com seus 10 um de 10 é o melhor vídeo ele tá em primeiro lugar 10 de 10 é o pior ele tá em décimo lugar em relação aos seus 10 últimos e aí eu postei um hoje tava 10 e 10 hoje tá um dia ruim as pessoas estão vendo menos ele tá em décimo lugar ele foi para oitava posição então tá top você deu sorte que eu tenho duas câmeras se der ruim eu dou uma câmera não então tipo assim eu não tô tão preocupado porque eu tenho duas câmeras dessa branquinha igualzinho uma principal e a outra de backup casa principal quer mas aí seu quebrado aí é o justo né e graças a Deus que eu tenho que é uma câmera que parou de fabricar então não vende mais de jeito quanto esse brendão aqui tá curtindo seu novo ruim vocês viram a coisa nova do kbw então gente ela tentou agora fazer um um ruivo igual da Roberta do Rebelde não é tão vermelho é porque eu queria um parecido com o dela só que não ir para o vermelho de continuar no ruivo não mas você mudou muito eu gostei eu gostei no começo eu não tinha acostumado não nem eu tipo assim dependendo do lugar parece até que tá de cabelo preto mas o é um ruivo assim ele é bem dependendo da luz ele muda muito comenta gente o que que vocês acharam do cabelo da vendão que agora tá cheio de cabelo moço vai ser crescente vai pintar o cabelo igual da mamãe pode não pode pode não tá bom chegou o momento da análise tá sem áudio o cara vai me trolar por certeza é mas tá bom eu acho que tá o áudio tá cheio de Deus tá jura jura tá tipo como se tivesse ver que eu não tô mexendo em nada deu ruim tá me tolando eu te odeio meu coração parou parece que ficou melhor a quantidade eu vou tacar de novo vou tacar de novo tá com essa outra aqui eu vou tacar todas a quantidade eu não sei que tá muito caro agora graças a Deus tá tudo certo mas eu falei para ele se der qualquer problema eu dou a minha câmera eu não luto não tem problema olha o que que o tio tá inventando essa menina vai ser muito radical eu parei aqui para abastecer o carro e aí velho eu tava lendo alguns comentários no canal e tipo assim eu meio que não me incomodo muito com comentário negativo mas como tá acumulando muita dúvida eu prefiro já responder para logo já tirar da cabeça todo mundo porque às vezes tem gente que é nova algumas coisas eu realmente não falei nos vídeos mas eu acho que agora que já deu certo eu acho que eu já posso falar e eu não me importo mas eu só vou responder a título de curiosidade porque eu só me importo realmente com os comentários positivos aqui do canal quem chega criticando e às vezes não sabe metade das coisas da minha vida eu simplesmente eu olho do risada e falo é não sabe eu não ligo de ter essas conversas assim no meio dos vídeos não eu até gosto que a gente queria ter uma proximidade maior esses dias para trás a gente postou que a Brenda trocou de carro é isso aí foi um motivo muito comentário muito gente meu Deus do céu a gente ficou muito feliz com os comentários positivos desejando coisas boas para a gente tal mas aí vamos para os questionamentos porque são três principais que eu acho que eu preciso falar aqui direitinho com vocês número um meu Deus eles compraram outro carro ele tem que comprar uma casa eu já chego no assunto da casa mas vamos lá o hv20 era 50 mil reais 50 e esse carro aqui 55 mil ou seja a diferença foi muito pequena foi a diferença de cinco mil reais eu queria saber aonde que tem uma casa que custa cinco mil reais agora vamos para o assunto de casa eu acho que é um assunto muito importante que é o assunto porque vocês não param de gastar dinheiro com essas coisas e compram uma casa que aquela primeira que a gente tinha a gente comprou a gente já tem uma casa a gente não tá maluco da cabeça a gente já a gente já tem uma casa só que eu não contei nada para ninguém porque até dá certo demora primeira casa lá é nossa e a gente tá reformando ela então aquela casa lá a gente tem como investimento qualquer coisa a gente pode voltar para morar lá não tem problema mas no momento a gente quis pegar uma casa maior para a gente conseguir gravar mais vídeo para vocês ter mais espaço fazer um monte de coisa aqui que querendo ou não meu trabalho é gravar vídeo então para mim é importante investir também na casa que a gente está então essa casa que a gente tá morando de aluguel é que a segunda casa não é nossa eu pretendo comprar também que aí eu posso ter duas casas e aí essa outra primeira casa a gente pretende terminar de reformar deixar bonitinha lá e talvez algum dia vende mais caro ou bota para lugar faz alguma coisinha assim você perguntou o que você fez com a outra casa aqui onde é que tá outra casa o que tá acontecendo com outra casa ela tá lá no mesmo lugar tá inclusive depois eu volto lá e mostro para vocês a gente pega e volta lá naquela primeira casa para gente mostrar como é que tá as coisas lá então já cai por base gastar para comprar carro sendo que a diferença foi pequena não foi um gasto tão grande e a gente ganhou muito conforto que a gente já tem uma casa olha surpresa eu acho que eu nunca falei nenhum vídeo sobre a primeira casa um terceiro questionamento foi a velhinho esse carro cabrinha pegou a fremont tem a manutenção cara e é bom eu olhei o preço da manutenção e falei beleza estou de acordo se tiver alguma dessas manutenções já tô preparado não vai ser uma surpresa em relação aos problemas crônicos eu sei que tem se der problema tem o meu carro aí a gente anda no meu aí bota dela para arrumar se eu quisesse pegar por exemplo o hrv ele tava na média de 80 90 mil reais a brela teria que tirar do bolso 40 mil reais então tipo assim a gente pensou velho muito dinheiro então vamos pegar um carro um pouquinho mais caro de 5 mil reais a gente resolve um pouco do nosso problema em relação a espaço em relação a mais pra frente a gente vê se der algum problema tá na garantia da loja tem garantia por enquanto a gente não gastaria com nada mas se mais pra frente caso venha dar algum problema ou a gente arruma ou a gente troca de novo eu não sei se os comentários que o povo falava era no tom de crítica que você carrega uma bomba uma porcaria ou como se eu não soubesse tipo uma vez carrega uma bomba então tipo é por isso que eu não peguei raiva porque eu não sei qual foi a intenção do comentário de verdade eu só li os comentários foi pô eu preciso comentar isso em algum vídeo eu acho que vai ser importante a galera entender o que eu tava pensando que tá acontecendo e eu acho que já deu para esclarecer um tiquinho então foram poucos comentários mas eu queria responder aqui em vídeo que eu acho que responde a dúvida de todo mundo mas quem tiver mais dúvida sobre a nossa vida que a gente tá fazendo que querendo ou não nossa vida é um pouco exposta aqui na internet então vocês sabem de muita coisa então eu achei importante explicar esses assuntos para não ficar nenhuma dúvida temos uma casa assim estamos na segunda sim e pegamos o carro com a uma diferença um pouco pequena e se der de cabeça a gente devolve para a loja e escolhe um carro novo eu sou muito de boa com isso aí acho que eu sou a pessoa mais tranquila com essas coisas deu problema não quer mais não quer mais né se não der jeito uma coisa é muito caro não tem como resolver não vai ter solução a gente resolve dessa forma e eu creio que vai dar tudo certo e se Deus quiser nós vai comprar três quatro cinco casas e vai botar para alugar também para eu ter quatro fontes de renda para alugar para alugar e agora nesse exato momento a gente tá indo encontrar o John porque o John disse que tá lá no pontão que é um lugar bem bonito aqui de Brasília e que tinha uma surpresinha para mostrar para a gente a gente vai lá encontrar ele agora e já vem que essa surpresa que ele quer mostrar e você tá com um barulhinho diferente do carro dentro viu e ele é fechou ó e pontão lagos olha tem um arco todo bonito aqui todo chico eu sei que já tá tudo para o Natal zon 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 dingle bell dingle bell dingle bell rock dingle bell swimming dingle bell swimming dingle bell swimming era essa a surpresa que você tinha para mim que você fez aí que já dá para ver que tá um pouquinho mais aqui ó ele botou um negócio aqui ó o que é isso é a ponteira é mesmo só colocou mais para fora simbolo da áudio a verdade tem eu não vou botar o detalhe sobre isso aí você mexeu no escapamento e dá um pai eu tô sentindo mais sabe porque tipo quando eu saio o pneu traçona muito traçona muito fica gripando aqui ó entendi rodando entendi quando toda a cidade é uns 200 cavalos agora e parabéns meu pai e da hora você tá doido dá para comprar um forte entendi tá faltando mesmo a rodinha isso da hora ver que meu antigo carro tá sendo bem cuidado pelo jonzinho bom isso aí bote 300 cavalos aí também meu tá com 280 mas eu acho que eu não boto mais que isso não tá bom hoje hoje eu comprei o para-brisa novo foi mil duzentos 280 aí eu já mandei mais barato do que a gente imaginava chegamos em casa pode não pode não pode pode não valeu boa noite bárbara tava passando perrengue para pedir comida bicho ou os cara chega lá assim não tem que atualizar aí foi atualizado antes de ontem ligar aqui porque eles ligaram alguma parada errada eu não entendo essa portaria ela tem problema eles ligaram alguma coisa errada o motoqueiro eu tava lá na portaria eu falei você quer que pegue pra você caiu eu já levo aí ele infelizmente não porque eu tenho que chegar no final da rota eu não posso finalizar antes eu falei tadinho eu tava lá na portaria não eu fiquei com dó dele ele teve que me ligar pra falar com a portaria não é que meu número tá desatualizado não liga porque há dois dias atrás a brendinha pediu comida essa camerazinha para mim é uma das melhores para gravar bicho essa aqui é a minha número um que eu tenho e a outra que eu tenho que tem até uns pelinhos então eu tenho backup porque eu tinha uma dessa quebrou uma vez então eu já comprei logo duas agora eu ainda vou arrumar a que eu estraguei então vou ficar com três essa camerazinha aqui é muito boa bicho mas é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado clica no like e se inscreve no canal e eu te vejo amanhã no próximo vídeo e aí